Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes, né, como é segunda-feira, já quero desejar uma ótima semana pra geral aí, e é o seguinte, manos, eu já quero falar então da atualização, né, que foi anunciada pela Epic Games, a atualização de amanhã, né, como eu tinha falado no vídeo de ontem, já era quase confirmada, mas agora, né, 100% confirmado. Olhem só, as linhas de batalha continuam mudando, e a atualização 20.20 está programada para ser lançada dia 19 de abril, né, mais conhecido como amanhã. O período de natividade começará por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília, com o pareamento de partida sendo desabilitado com 30 minutos de antecedência, né. Então, como de costume, 5 da manhã vai ter atualização, né, claro, eu vou trazer aí pra vocês todos os vazamentos e novidades. Epic Games não deu nenhuma dica aqui, né, de qual item pode aparecer amanhã, né, se vai ser lançado um novo item, se vai voltar algum item antigo, mas possivelmente algum item vai estar chegando amanhã no jogo, beleza? E olhem só, manos, uma parada importante também dessa atualização é que nessa semana vai estar chegando a skin do Gatuno, né, e também os itens aí do conjunto dele, né, que é skin extra aqui da temporada. Não dá mais pra chamar de skin secreta, porque ultimamente boa parte das skins já são reveladas logo no primeiro dia da temporada, mas enfim, né, se você tava na espera de liberar o Gatuno, ele vai ser liberado nessa semana, beleza, manos? E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês, são dois vídeos que eu encontrei no Reddit que eu achei muito engraçados, que tem relação com os veículos do jogo. Olhem só que interessante, aparentemente os veículos estão ganhando vida, e eu não tô nem brincando. Olhem só, por exemplo, esse vídeo postado pelo Quarterly, acho que é assim que se fala, o Nick bem zoado, mas enfim, que ele pousou perto do carro, e pelo jeito ele assustou o carro, manos, eu dei muita risada com esse vídeo, sério, olhem só. Eu nunca tinha visto isso acontecer antes, sério mesmo, né, ficou muito engraçado a cena dele caindo ali, morrendo, e o carro, né, só se mandando dali de perto. E eu encontrei logo em seguida um outro vídeo, também de um veículo, que aparentemente, manos, eles de fato estão ganhando vida. Esse aqui é uma cena mais 18, tá, acho que vocês estão imaginando do que se trata. Enfim, olhem só esse vídeo aí também. Na moral, rapaziada, eu espero que eu não seja o único que dê risada com esses vídeos aí, porque eu queria compartilhar com vocês, né, espero que uma risada eu tenha tirado de você aí, porque são vídeos aí meio toscos até, mas que eu dei risada, sinceramente. Mas, enfim, manos, mudando agora de assunto, eu queria comentar com vocês a respeito, então, né, da atualização de amanhã, que eu tinha falado antes, só que na questão da volta do Climbo, né, eu tinha falado sobre isso ontem, então, lembrando mais uma vez, o Climbo pode estar voltando amanhã. A Epic Games já deixou claro, né, nessa mensagem que eu li antes, que as linhas de batalha continuam mudando, ou seja, provável que amanhã a área do 7, né, dominada pelo grupo do 7, vai aumentar. Acho que todo mundo percebeu, né, que desde o início da temporada, os 7 estão dominando essa batalha, tipo, eles estão conquistando aí alguma parte do território, né, claro que ainda boa parte do mapa é da Ordem Imaginada, mas acredito, né, que até o final da temporada vai meio que se equilibrar, né, vai ficar metade do mapa a Ordem Imaginada, metade aí do 7. E uma coisa que muita gente tá falando é que o Climbo pode estar voltando amanhã já com o design do 7, como, por exemplo, nessa concept aqui, que eu tinha mostrado pra vocês, inclusive, na temporada passada, né, eu até cheguei a comentar que será uma parada interessante a Epic Games fazer mudanças no Climbo. E olhem só, mano, agora que tem esse tema de conflito, o 7, a Ordem Imaginada, fará muito sentido, né, o Climbo voltar dos dois lados, ou seja, se a gente encontrar um Climbo no território da Ordem Imaginada, ele vai ter meio que um traje da Ordem Imaginada, se tiver na área do 7, é um traje do 7. Não sei se a Epic Games vai fazer isso, mas eu achei realmente bem interessante, né, tipo, essa concept foi publicada temporada passada, muita gente gostou, né, eu falei sobre isso aqui no canal, e agora, né, tem um encaixe, digamos, pra essa concept, de fato, ser lançada no jogo, né, mas enfim, não é confirmado, né, que o Climbo vai voltar, né, com o traje do 7 ou traje da Ordem Imaginada, mas provava, né, que ele pode estar voltando já, quem sabe, nos próximos dias, né, pode ser que amanhã mesmo, já depois da atualização, né, então fiquem ligados se você gosta do Climbo, é uma novidade bacana. E uma coisa importante que muita gente gosta de saber, é se tá atrasado ou não, né, no nível aí do passe e batalha. Olhem só o que o Anzitz comentou, né, que o capítulo 3, temporada 2, já está, né, 37% concluído, né, então passou mais ou menos um terço já da temporada, restam 47 dias para terminar. Para alcançar o nível 200, né, assim você consegue todos os estilos extras aí das skins, hoje, né, que no caso foi ontem, você precisa, né, estar no mínimo no nível 78. E no nível 40, né, para você chegar no nível 100. Então, tipo assim, lembrando que esses dados, é que se você já completou, né, todas as missões do jogo, se você não completou as missões, você tá no nível 40, por exemplo, claro, né, se você completar todas as missões hoje de uma vez, por exemplo, você consegue, né, upar aí bastante num dia só. Então, né, desconsiderando as missões, se você já fez todas elas, você dá uma olhada em qual nível você tá, se você já está no 78 ou pra cima, você pode chegar no nível 200, né, com facilidade, até o final da temporada. E se você estiver no nível 40, né, mesmo fazendo todas as missões já lançadas, você pode chegar até o nível 100, beleza, manos? Lembrando que, né, como eu disse, isso desconsidera as missões, mas é um detalhe importante, né, acredito que a maioria tá bem avançada, né, tipo, eu tinha feito um vídeo comentando sobre isso algumas semanas atrás, e eu falei, né, que eu sempre tô atrasado, mas eu sempre chego no nível 100, porque eu sempre deixo as missões aí pra última hora, mas muita gente, né, comentou naquele vídeo que já tá no nível 80, nível 70, nível 90, 100 e pra cima, então, né, realmente, acho que a boa parte da galera já tá bem de boas aí pra chegar no nível 200 até o começo de junho, né, quando termina aqui essa temporada. E, manos, olhem só, uma coisa que a Epic Games anunciou também é o lançamento de um novo gesto amanhã na loja, né, o gesto chamado Kidosura, é esse gesto que vocês estão vendo aí, manos, agora, eu não tô colocando a música do gesto, tá, ali tem uma musiquinha, porque talvez tenha direitos autorais ali e tudo, então, né, fique ligado, esse gesto vai ser lançado amanhã à noite. Aí você me pergunta, e por que diabos esse gesto, né, foi anunciado pela Epic? Então, é porque ele tem relação, né, com o evento Festival das Lanternas, e então, né, pelo jeito o evento pode começar já amanhã ou na quarta-feira, dia 20, beleza? Então, o evento tá muito perto de começar, esse gesto não vai ser gratuito, tá, aparentemente vai ser lançado na loja, né, pra você comprar e pro V-Bugs normalmente. E pra finalizar, mano, só comentando, né, sobre bugs, porque amanhã vai ter atualização, então, muito provavelmente, né, vários bugs serão corrigidos. Vocês estão vendo aí na tela, né, todos os bugs que a Epic Games já tá ciente, a gente pode ver, né, que muitos deles, a Epic tá investigando, alguns já estão em desenvolvimento aí pra ser corrigido, então, eu acredito, né, que amanhã boa parte deles vai ser completamente corrigido, né, tá tendo muitos bugs ultimamente, tipo, pequenos bugzinhos aqui e ali, tipo, de item, de missão, realmente, né, tá sendo bem chato esses bugs minúsculos aí, mas, enfim, né, acredito que amanhã, né, boa parte deles vai ser solucionado, e, claro, quando for anunciado os bugs corrigidos, eu vou estar comentando aqui no canal, beleza? Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que amanhã vai ter atualização massiva, vai ter vazamento, vai ter novidade, e, como sempre, eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês. Já comenta se você gostaria também, né, que o Climbo já voltasse amanhã, né, com o traje aí do set, como eu mostrei na Concept, né, quem sabe um traje também da ordem imaginária, né, enfim, vamos ver, né, se ele vai voltar com essas mudanças aí. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!